Alô? Tá rolando uma amostra. Só o filme da novela vaga. Tá passando novela no cinema? Bora. Te dou uma carona. Isso não significa que eu vou dar pra você. Eu nunca entendi esse pessoal que me edita. Eu vim em toda terça. É como se eu fosse água e ela fosse óleo. Nossos assos simplesmente não combinam. Eu sei que a gente é muito diferente. Só não tenta me mudar. Eu te amo. Para. Tô velha pra esse tipo de coisa. Desculpa. Eu não te amo mais. Eu amo Raquel. Acho que a gente tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. A gente tem que voar. A primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito. Eduardo. Mônica. O amor é difícil mesmo. Você já amou alguém? Lógico. Tomando essa menina aqui. Que graça. Tchau. Tchau.